Música Senhores passageiros, decolagem autorizada, aqui quem fala, esse é o comandante Kaiser Obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Sabe o que é esse aqui? Uma passagem de nível, né? É isso? Vou passar carro pra lá e pra cá e tem a linha do trem aí Mas aqui vai pra onde, hein? Hoje é 20 de setembro de 2022 Não vai pra lugar nenhum aqui, cara Estradinha ali de boi, né? Estou na rodovia BR381 Eu estou e o drone está aqui na estrada ferroviária Vitória, Minas Pra lá, ó, Belo Horizonte Itapira Aqui, ó, a boca do túnel aí, ó Eu já fiz um vídeo aqui antes, outras vezes Né? Pra lá, Belo Horizonte Se eu virar pra trás Vitória Mas vamos ao que interessa BR381 BR381 está lá, ó Ó Um primeiro plano aqui Tem uns bichos passando aí Rio Piracicaba Fazenda Sítio Fazenda do Porto Ó, vou sair fora daqui Tem uns bichos aí Fazenda Sítio do Porto Está aqui, ó O exército está aí O exército está ali, ó Na Fazenda do Porto ali, ó Tem a bandeirinha ali, ó Bandeira do Brasil tremulando ali, ó Está vendo ali, ó A bandeirinha ali, ó Tá? Essa comba aí está no sentido Belo Horizonte A bandeira do Brasil está aí tremulando, ó Bonita, hein? Daqui duas semanas é eleição, hein, cara? Vamos ver aí Acerta aí no voto, tá? Melhorar esse país pra nós Ó, os caminhões do exército ali, ó Já está Todo mundo encostando pra descansar Pra voltar a trabalhar amanhã, né? As piscinas aí Está fazendo o Porto Show de bola Vamos tirar o zoom aqui, ó Já não está tão pertinho assim, né? Tem as carretas aí Vamos virar aqui A BR381 vai passar aqui em cima aqui, né? Só que vai ter que Detonar isso aí Isso é daqui Mais de dois anos depois Que começar Se tiver a A concessão, né? Passar aqui, ó Aqui é pedra pura Tem muita areia e tudo Mas é pedra Vamos descer aqui Que nós vamos lá no Onde eles estão fazendo Na Na boca do túnel Rio do Rio Piracicaba Esse ribeirão aqui Ribeirão do Oncinha Tá aqui, ó Aí eles vão liberar ali Vamos fazer um encaixe aqui, né? Vamos fazer um encaixe aqui Aqui na frente aqui Tá vendo aí? Eu estou no carro aí Então, aqui, ó Tem pista pra um só, né? Mas eles vão ter que detonar Essa parte da esquerda aí Passar bem baixinho aqui Esse fio aqui Eu já bati nele E não caí, cara É um fio aqui Eu mostrei aqui pra vocês, ó Colar nele aqui, ó Eu já bati nesse fio aí Você acredita? Passei dentro dele Bati nele Não bate mais, não Descendo aqui, ó Passando e mostrando aqui pra vocês, ó Então, aqui eles vão fazer um encaixe aqui Com a pista velha E encaixar pra gente entrar no túnel, né? Nos túneis ali Os túneis gêmeos Rio Pela-Cicaba Aqui, ó Passa o gás, tá? O gás passava tão alto aqui Que a gente via a tubulação Depois a gás migo Veio cá e fez uma perfuração aí Que Colocou eles 3 metros abaixo aí Mais 3 metros, né? Então tem essas plaquinhas aí, ó Vem aí, ó Plaquinha Vamos deixar Aqui, ó E aí tem água aí Você tá vendo, né? Então eles estão fazendo aqui, ó Tá achando que eles vão encaixar aqui só Encaixou aqui Aí a pista dessa carreta aí Vai Aqui Pista dupla, né? Até na entrada do túnel E aqui já Passa a ser pista simples Né? Aí, ó Não escavar Gás migo Carreta aí Escarra em todo sentido Belo Horizonte Já deve estar parando Porque já tá bem de tardezinha Ah, mas tem ali Tem um pessoal trabalhando aí, ó Tá vendo? Eles vão encaixar aqui, ó Vamos fazer um encaixe aqui Vamos fazer um encaixe aqui Né? Aí a gente vai Sentir do Belo Horizonte Ficar na direita Quem tiver Belo Horizonte Vindo pro Vale do Aço Ficar na esquerda No lugar dessa Que tá essa máquina aí De esteira, né? Tá vendo aí, ó E aí nós vamos subir aqui, ó Eles vão fazer alguma coisa aqui Pra gente subir aqui E pegar os túneis Aí, ó E o gás passa aqui, cara O gás passa de baixo aí O gás sobe aqui, ó O gás sobe esse morro aí, ó Vai lá pra cima Ele passa no morro aí Passa lá por cima do morro Não passa na BR lá embaixo, não Ele sobe aí Desce um pouquinho mais aqui, ó Aqui eu sei que não tem filha, aí, ó Aqui o gás passa aqui, ó Passa por baixo aqui, ó Aí aqui vai ter essa voltinha aqui Vai subir aqui Sentindo Belo Horizonte, ó Onde tá essa Escavadeira hidráulica aí Eu vou subir aqui E pegar o túnel Em pista dupla Eles vão ter que colocar iluminação, né? Tem vários vídeos Meu que eu passei aí Dentro do túnel Se você quiser ver Você me pergunta aí Que eu mando o link pra vocês aí Vou colocar alguns links de vídeo aí Que eu passei no túnel Aí você olha aí na descrição, tá? Tá vendo aqui? Esse túnel foi Ficou pronto Me parece 2012 Ou 2014 Alguma coisa assim Tá vendo? O J. Dantas tá ali, ó O J. Dantas O pessoal tem um pessoal aí, ó O drone aqui tá alto O J. Dantas ali, ó Que era o consórcio, né? Tinha um consórcio Então, esse túnel aqui É o 3.2 Esse túnel é o lote 3.2 O 3.3 Ou é o contrário, né? É o túnel da Prainha e o túnel Antônio Dias Tá? Vamos virar aqui, ó Já mostrei no outro vídeo Eu enfilmei lá de cima Molhando aqui pra baixo Vamos virar aqui, ó E voltar aqui E o drone já tá querendo Voltar Então Aqui parece que tá fácil, né? Olha só Tá fácil, né? Vamos passar aqui bem Coladinho aqui, ó Vem devagar, né? Ó Aí, ó A da esquerda aqui Vai ser sentido Belo Horizonte Da direita pra lá, né? Que nós estamos indo Coronel Fabriciano Aí aqui na frente Ainda vai pegar A pista dupla aqui, ó Apesar de que a pista Teoricamente Vai passar Aqui em cima, né? Se você pegar a linha aqui Da outra pista Lá, ó Tá vendo? Tem que tirar um pedaço Dessa montanha Aqui já mostrei Tem uma cachoeira Aqui pra cima Caraca Eles jogaram terra nela Tinha água pra caramba Aqui, ó Desce uma água Aqui de cima Tinha tipo Uma lagoinha aqui Tá, para ela Mas desce a água Constante, tá? Eles tem que fazer Um negócio aí Pra Pra agrescer Ah, colocaram Manilha, né? Essa manilha aí Tá meio pequena, hein? Isso aí não, hein? Vamos indo aqui Então, galera O sentido aqui Vai ser sentido Belo Horizonte Ó Sentido Vale do Aço Tá Se você gostou do vídeo Dá o like Se não é inscrito No canal Se inscreva, tá? Tá aí, ó Um passar coladinho Aqui, ó Tá vendo? A linha Da outra ponte Lá Das pontes Tem que ter que ser aqui, né? Então Mas aí eles vão encaixar A pista aqui E daqui pra lá Volta a ser pista Simples de mão dupla É onde tá passando Esse Esse Duplo aí Aqui Vai ser encaixe Pelo que eu tô vendo Ó Tá Gostou do vídeo? Dá o like E aqui vai ser Quando ficar pronto, né? Daqui uns Três, quatro anos Vai ser Ou mais, né? É isso aí, ó Liberando aqui A gente sai fora Daquela curva lá Tremenda Lá É isso aí, ó Valeu! Abraço! Tremenda Tremenda Tchau, tchau.